Tá ligado aqueles killers que usam sobrecarga, erupção e chamado do mar pra ficar chutando um gem toda hora com o objetivo de forçar o trigém? Pois é, eu descobri uma estratégia da hora para completamente counterar esse tipo de killer e ainda deixar ele pistola. Então hoje a gente vai fazer isso aqui ó. Se fodeu! Nós vamos utilizar a mina explosiva que ativa após fazer 66% de um gerador. Pra colocar a mina no gerador você precisa apertar o botão de habilidade secundária e a mina vai ficar ativa por 45 segundos. Para ativar a aliança reprimida você precisa fazer geradores por 45 segundos e assim vai liberar a opção de fechar o gerador por 30 segundos. E a perk flashbang te faz produzir uma flashbang após fazer metade de um gerador. Não me pergunte porque isso acontece ou de onde sai essa flashbang, mas você simplesmente entra no armário, aperta o botão de habilidade e sai dele com a flashbang. A ideia é impedir que o killer chute o gerador colocando uma mina, explodindo ele e depois fechando o gerador na cara dele e ou jogando uma flashbang nele e deixando ele cego no final. Sim, é um plano maligno, mas alguém tinha que fazer isso. O plano é legal, mas ele tem um probleminha. A aliança reprimida fica pronta antes da mina explosiva, então eu tenho que achar uma forma de colocar a mina sem fechar o gerador, pois as duas perks ativam através do mesmo botão e eu não sei se dá pra separar de alguma forma. Mas a gente dá um jeito, então sem mais delongas, bora pro vídeo. Passou? Aí vai dar certo, mas vai dar certo, vai dar certo. Vamos lá. Vem com o genas aí, porra. Vamos fechar o genas agora. Puta que pariu. Pô, eu ficaria puto. Eu ficaria puto. Eu ficaria puto, cara. Ah, ele vai ficar comigo, né? Fodendo. Caralho, os caras usaram esse pallet aqui. Que isso? Ah, entendi. Vai levantar de volta. Tem genas aí? Tem. E vamos fazer esse genas aí. Ai, caralho. Por que não vai terminar esse genas aí? Ai, caralho. Dá uma bica nesse genas aí, pô. Você vai curtir pra caralho. Você vai curtir pra caralho. Pô, dá uma bica nesse genas aí, velho. Qual é? Ele bicou o genas. Ele bicou o genas de novo. Ah, eu seguei ele, mas eu não consegui fechar o genas a tempo. Eu tava muito longe. Tava muito longe. Ainda bem que tem essa janela milagrosa aqui. Janela milagrosa. Que isso? Que pulo é esse? Meio sus esse pulo aí, viu? Meio sus. Meu ouvido chega a estar zunindo. Ah, shit. Ai, não fica me travando, porra. Não, dois travadores. Aí foi foda. Você chorou quando assistiu o menino listrado? Como é? Acho que não. Menino listrado? Oh my God. Vamos levar ele pra longe daquele lugar que a gente quer estar. O filter da NVIDIA só funciona em DBD na Steam? Não. Você é o body blocker, né? Fazer gen não faz, né? Não lupa aqui não, pô. Ai, caralho. Filha da puta. Fica aí agora. Cabeça de pica. O cara tentando me dar o body blocker a todo custo, velho. Ah, vai de novo. Aí é foda, aí é foda. Aí é foda, aí é foda. Pulei. Não deu, não deu, trica. Achou outro cara? Não, achou. Achou, achou. Achou. Ah, ele me viu aqui, ele me viu aqui. Aí é foda. Deixa eu botar uma armadilha lá, pô. Deixa eu botar uma armadilha lá. Ai, caralho. Aí é foda, aí é foda. A gente tem que salvar o JP, porque ele tá dead on hook. Bloquei o gerador, bloquei o gerador. Meti o pé. Vou botar pra quê? Não vai. Seguei, seguei, seguei. Seguei todo mundo. Eu não seguei ninguém. Eu seguei só os amiguinhos. Eu seguei só os amiguinhos, velho. Puta que pariu. O efeito é o killer, velho. Agora a gente vai conseguir, agora a gente vai conseguir. Aí. Ai, caralho, o que que eu fiz aqui? Oxi. Tá seguro? Seguei, filho. Seguei, filho. Será que escapou? Escapou, porra. Fala dele. Ah, o bichinho, velho. O bichinho. Ah, ele tá ali, chateado, velho. Eu tô com a mão toda se abrazada, meu filho. Aí, tá tentando me sugar. Expus. Expus no Twitter. Eita, sustinho brabo. É o quê? Ele me prendeu de um lado, me prendeu do outro. Aí é foda. Me deixa confuso. Ai, ghost boy, ghost boy. Ghost boy, ghost boy. Deixa eu comer o meu biscoitinho. Ai, vai. Lupando o Pai Fitts por 5 genas. Dessa vez eu tava mais esperto. Hum. Ainda vou te lé. Putz, vi um amigo meu que toda hora cantava essa música. Ficou na minha cabeça quando eu lembrei dele, mano. Detonautas. Fã de Detonautas. Tá trepado ali, boys. Tá trepado. Vamos ver se ele bica. Vamos ver se ele bica. Vamos ver se ele bica o genas. Ele vai querer bicar o genas. Caralho, não quis, não quis. Ah, caralho. Cara, ele girou um mouse. Uau. É o Seivas. Ups. Aí é foda. Só eu fiquei cego com essa peribinha. Porra, é... Meio sus, né, boys? Meio sus. Onde eu possa te ver, te amar. O tempo vai ser maior. Aí é foda. Aí é foda. Lupando Ghost e cantando Detonautas, velho. Caralho. Full W mesmo? Ih, vai ter fotinho. Não, pra vocês. Eita. Aí o Doc... Tomar um susto. Todo mundo aqui, porra. É o quê? Caralho. Ele não tá lagado. Ele é o lag. Fishing tech. Deu certo, boys. Como ele é lagado. Oxe. Ah, eu não acredito que... Que a gente pegou um Doc desse, malandrinho. Eu gosto de Doc, velho. Docs me deixam feliz. Ó. Vamos jogar nessa salinha aqui pra ver como é que ele é. Eita. Oxe, Doc. Calma. Fui, agora eu fui. Vai pular, não vai, Doc? Entendi. Então, teu número é dois. Dá pra dar só dois fakes em ti. Entendi, entendi. Cadê? Eita, ele tá comigo. Lá vem ele. Eu ainda sei jogar nessa versão? Nem sei. Vai dar o chocão. Por quê, meu pai? Por que você tá fazendo isso, Doc? Dig, dig, joy. Dig, joy, boi, boi. Vem ser meu amigo. Esse palet ainda existe? Existe. Talvez, 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 talvez. Tanque, tanque, pelo amor de Jesus. Ai, que tanque bosta que você deu aqui. Ele é lagadão, eu gosto dele. Pô, tu tá campando o cara morto, Doc. O cara já morreu. Tu tá campando o cara morto, pô. O cara tá morto, Doc. Que isso, homem sem escrúpulos. Eu nunca tinha visto isso. O cara tava morto e o Doc campando ainda. Isso aqui é persistência, Doc. Nós te amamos, Doc. Hashtag nós te amamos, Doc. Ele gosta, né, velho? De bater na madeira. Dá mó valor bater na madeira, ele. Ah, jogador de Fortnite. Eita pau. O cara é mais lagado do planeta. Então, Profit Stack nele aqui. Pra ele deixar de ser besta. Aí, não deu, não deu. Vai voltar pra lá. Volta. Botei a armadilha e fechei o G, hein, velho? O que aconteceu com ele? Ah, tava preso ali na bordinha. O que é isso, Doc? Pô, Doc, tu é doidão nas tapioca mesmo. Vou fazer uma coisa aqui, ó. Que ele nunca, nunca ia esperar. Nunca. Nunca ninguém vem pra cá, ó. Vim trabalhar aqui de secretário. Ninguém, velho. Ninguém se perece. Terminar isso aqui, Fuzz. Não, 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 não. Dá o Bicas aí no G, dá o Bicas aí no G. Ué, não funcionou a trap? Tá quebrada da China? Que trap merda. Vamos botar de novo, então. Não, vamos botar nessa não. Vamos botar na próxima. Vou botar uma armadilha aqui. Ai, não dá pra botar uma armadilha. Ficar aqui. Oh, xiii. Tu veio daí, porra. Tu veio daí, caralho. O Cusão, Cusão. Cara. Evoluída essa play. Acho que eu vou por aqui, ó. Ai, ele é evoluído demais. Ele desceu, nem fudendo. Qual é, Doc? Tu caiu nessa mesmo? Ah, Doc. Você tá de brincadeira com o time, Doc. Ai, ele é lagado. Ele não me acertou? Ele vai chutar o gen. Ai, ele chutou. Eu não tava lá, velho. Eu não tava lá. Caralho, tu ghost. Espero que você tenha adrenalina. E dure mais uns 15 segundos aí. Adrenalina, ele tinha. Ele tinha adrenalina. Ele se levantou. Será que ele conseguiu sobreviver, velho? Será que foi o suficiente pra salvar ele? Vem cá pra nós. Ah, é isso, hein, papito. Console, né? Pés do papito. Isso, isso. Vai usar o poder? Acho que ele tem que me deixar a miada pra usar o poder. Aí não, né, pô? Ele vai pensar que eu vou de novo. Não foi. Pim. Ficou lá agora. Agora ele vai usar o poder. Sem uso de poder? Nossa, devia ter pulado o Insta. Caralho, que isso, pô? Esse fast vault aqui foi bala, viu? Aí foi foda, aí foi foda. Musquei demais, velho. Vou morrer rapidão aqui. Ai, espírito, por favor, seja anoiada. Isso, isso. Tá comigo ainda? Tá, pelo visto tá. Hum. Ok. Pra cá, então. Vou botar armadilhas no Genas. Estala aí, Estala aí. Bicou o Genas, bicou o Genas. Vai bicar o Genas, vai bicar o Genas. Bicou o Genas, bicou o Genas, bicou o Genas. Bicou o Genas. Seguei, seguei, seguei. Seguei. Não deu pra fazer tudo porque eu não tava curado. Eu tenho esse pallet aqui. Se eu tivesse botado uma armadilha ali, hein? Nossa Senhora. Vai, pô, o Genas, bichou a ré. Vai, Munda. Safada. Não, não lupa aqui, porra. Não lupa aqui. Não lupa aqui, velho. Ai, é. Não, lupa, né? Porra. Dá pra gente bloquear o Gen, velho, se ela vier. Não veio pra cá. Não veio? Veio, ela veio! A gente fechou o Gen na cara dela. Pô, ela deve tá muito puta. Fechou o Tec. Blim. Acho que a gente termina. Acho que a gente termina, moça. Ou não. Acho que ela vai tomar um. Acho que ela vai tomar. Acho que ela vai tomar. Ai, não! Bica esse Gen, bica esse Gen, Doc. Bica esse Gen. Ah, filho da putinha. Bica o Gen, porra. Eu só não consegui fechar o Gen, velho. Infelizmente, eu não consegui fechar o Gen. Ai, ai. Ele tá puto comigo aqui. Não alcanço. Tem algum pallet ali? Tá putasso comigo. Ai, não tem pallet, velho. Era quebrado o pallet. Ai, alcança, 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 pai fita. Caralho, o quê? Eu pensei que eu tava morto. Caralho, eu até desisti, mano. Ó o cara tankando. Nice tank, nice tank. Olha o pallet, olha o pallet, olha o pallet, olha o pallet. Olha ela. Pega no Gen, pega no Gen. Pega no Gen. Me cair agora, filho da puta. Pô, eu sou uma criança, velho. Basta se fuder. Eu sou um moleque, velho. Tá muito brabo, velho. Ah, finalmente. Redenção, boys. Redenção, boys. Redenção, boys. A build funciona. Eles disseram que eu era louco. Faz muito tempo que eu não me divirto com a build, boys and girls. Aparece lá na live para presenciar momentos como esse ao vivo. Aproveita e clica no vídeo que tá na sua tela, pois o YouTube me diz que você vai curtir. Beba sua água e coma seus vegetais. Eu ouvi de vocês no próximo vídeo.